A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Emporio, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz Eu sou a Priscila Dias, Terapeuta, Alquimista, especializada também em outras técnicas terapêuticas E é uma grande alegria estar compartilhando esse momento com vocês, compartilhando algumas reflexões Alguns ensinamentos também que a gente vai adquirindo ao longo da vida Que a gente vai observando na prática terapêutica Então esse é o propósito A gente trazer temas para reflexão que talvez sirva para o seu momento de vida Que sirva para o seu momento presente, traga algum esclarecimento, alguma reflexão Que sirva para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu autoconhecimento Para a gente conquistar aquela autonomia espiritual Quando a gente fala de autonomia espiritual não depende de religião Então a autonomia espiritual é a gente ter força interior A gente acreditar no nosso potencial A gente conhecer a nós mesmos de uma forma mais profunda De uma forma mais consistente Então todas as quartas-feiras a gente está aqui na Rádio Transcendental As 21 horas Falando dessa alquimia interior Da nossa autotransformação Nosso bem-estar mental, emocional Bem-estar energético, espiritual Porque cada vez mais a gente vê que Não é necessário só a gente cuidar da nossa saúde física Precisamos cuidar da nossa saúde emocional Da nossa saúde energética E esse é o foco do meu trabalho terapêutico Como alquimista Que é buscar esse equilíbrio energético A saúde complementar, a saúde energética em si Que está no ramo da medicina complementar Da medicina integrativa Já foi reconhecida recentemente pelo SUS Então práticas terapêuticas holísticas Como florais alquímicos Que é a linha que eu trabalho Florais astrológicos, reiki E outras técnicas holísticas Que tratam a saúde energética A saúde complementar Então todo o tema que a gente traz aqui Eu desenvolvo Pensando nesse propósito De compartilhar Também a gente compartilha no canal do YouTube Que é a Priscila Dietz, terapeuta O propósito é justamente expandir A nossa consciência Ampliar o nosso autoconhecimento E a gente trazer mais à tona Assuntos que tragam essa reflexão Que tragam mais conhecimento Então eu produzo todos os conteúdos Com muito carinho Com muita dedicação Então sempre eu estou compartilhando Nas redes, no meu Instagram, Facebook, YouTube E aqui na Rádio Transcendental Todas as quartas-feiras E também Num programa de televisão Que em breve vou estar Divulgando Mas De uma forma mais intensa Que é um programa Que eu participo De um programa de televisão Para trazer também Mais conhecimento Em relação à terapia alquímica Tá bom? Então é um prazer ter vocês aqui comigo Espero que o conteúdo de hoje Que a gente vai falar sobre Medos Os nossos medos Quem não tem medos? Não é mesmo, pessoal? Então todos nós temos medos E não devemos fugir dos medos Nós devemos enfrentá-los E tratá-los Essa é a grande questão Não adianta a gente Jogar Para debaixo do tapete Porque aquele medo Ele vai crescendo Ele vai se proliferando Ele vai ficando mais complexo E é isso que a gente vai falar Um pouquinho hoje Sobre os medos Na visão alquímica E como a gente pode Entender esses medos E tratar De uma forma diferente De uma forma Mais Mais integrativa Então Eu sou a Priscila Dittes Terapeuta alquimista Vocês estão ouvindo O programa Momento Luz Trabalho sempre Utilizando como base A medicina integrativa A medicina psicossomática A gente vai associando Os conhecimentos Da antiga alquimia A nossa prática terapêutica Tá bom? Então alquimizar-se Como eu sempre falo É elevar-se É aflorar aquilo Que a gente tem de melhor É transformar o nosso Ouro interior É Encontrar Esse ouro interior Esse brilho interior Identificar os nossos defeitos Trabalhar esses defeitos É não ter preguiça Um processo terapêutico A gente não deve ter preguiça Do autoconhecimento Porque É um dos maiores tesouros Que a gente pode levar Na nossa vida É o nosso autoconhecimento É o nosso crescimento pessoal Isso melhora A nossa qualidade de vida Melhora Os nossos relacionamentos Interpessoais Melhora O nosso bem-estar De uma forma geral A gente até Buscando Entendendo Como a gente funciona Interiormente O nosso autoconhecimento Profundo A gente até evita Padrões de comportamentos Doenças Enfim Uma série de De questões E nesse processo terapêutico O que eu uso como base? Eu uso O mapa natal Que é o mapa natal Na visão alquímica É uma das linhas terapêuticas Que eu trabalho E aí no mapa A gente consegue identificar Bastante coisa Bloqueios Traumas Que a gente já traz Na nossa essência A gente consegue identificar Os desafios Que são mais intensos Qual é a casa Que tem um desafio Mais profundo Para a gente tratar Tá bom? Então assim Quem quiser saber mais Eu atendo no espaço Terapêutico Em Perdizes Aqui em São Paulo Faço atendimento online Também para todo o Brasil E atendo É uma terapia Para todas as idades Não tem contraindicação E os florais São 100% natural Hoje a gente vai falar Um pouquinho também De um dos florais alquímicos E vamos lá Vamos começar o nosso tema De hoje Que é medos Na visão da alquimia Então na visão Da terapia alquímica Gente, o medo Ele pode ser algo Que a gente constrói Ao longo das nossas experiências A gente pode viver Algumas experiências traumáticas Ou não precisa nem ser Experiências tão traumáticas Mas experiências Que criam uma certa Criam uma certa Uma reatividade Diante da vida Ou cria um comportamento Extremamente preocupado Diante das situações da vida A gente pode criar Ou construir Esses medos Mas também a gente pode Trazer esses medos Já de experiências passadas Que estão armazenadas Lá no nosso inconsciente E que precisam De tratamento Tá? Então assim É... Uma das questões É essa A gente identificar Esses medos Qual tipo de medo Que tá mais presente Na nossa vida E aí a gente tratar Esse medo Da forma mais adequada Então quando você Traz medos Do inconsciente Que você não Não vê causa aparente A gente tem que Investigar o mapa natal Identificar qual é a casa Que tem mais recorrência Que tem mais tendência A manifestar certos medos Por exemplo É no campo profissional É no campo familiar É no campo dos relacionamentos Qual casa Qual campo Que você sente Mais bloqueios Em relação aos medos E aí a gente vai Começar a tratar isso Outra questão Que a gente trata Também é no sentido De mapear De acordo com Os seus chakras Que os chakras São os centros de força Onde a gente somatiza Todas as questões Do nosso campo físico Mental Emocional Todos os nossos sentimentos A gente armazena No nosso campo energético Né gente Então O que a gente faz A partir do mapa natal A gente também consegue Identificar E também através De outras técnicas A gente identifica Se o seu chakra Está frágil Se ele está Com baixa energia Então quanto mais Energia frágil A gente tiver Energeticamente Mais medos A gente manifesta Quanto mais forte A gente tiver Menos medos A gente manifesta Essa é a regrinha Então A terapia alquímica Ela traz Uma reposição Energética também Né Então através Dos florais alquímicos Através de um realinhamento Energético Algumas técnicas Que eu trabalho A gente consegue Repor essa energia No seu organismo Porque a gente Gasta energia Todos os dias Né Todos os dias A partir do momento Que a gente acorda Inclusive durante o sono A gente gasta energia O tempo todo O corpo Precisa de energia Para movimentar Então quando a gente Gasta mais energia Por exemplo No chakra básico Que é o chakra da família Casa 4 No mapa astrológico Então se a gente Já traz uma tendência A somatizar Nesse chakra A gente vai ter Mais problemas De medo Relacionado ao chakra básico Então quais são os medos Relacionados ao chakra básico Insegurança pessoal Insegurança familiar Não consegue se encaixar Na família E aí a gente vai fazendo Todo um diagnóstico Né Essa semana Eu fiz uma postagem No meu Instagram Falando aquela frase Do Shakespeare Né Que também tem relação Com o medo Ele diz assim Não seja como o gato Que queria o peixe Mas tinha medo De molhar as patas Né Então é uma reflexão É uma frase do Shakespeare Que traz justamente Essa questão Às vezes a gente Quer alguma coisa Mas a gente Tem medo De Das consequências Ou tem muita Preocupação Na hora de agir E da onde está vindo isso Gente Está vindo lá Do nosso inconsciente Né Então Às vezes a gente Quer agir Mas a gente Não tem energia Para agir A gente não tem Na alquimia A gente fala muito Dos quatro elementos Né Então a gente não tem O fogo para agir O fogo suficiente Para ter uma iniciativa Então tem uma frase Que eu ouvi Há muito tempo atrás Que diz assim Quem vive com medo Vive pela metade Né O medo Ele simplesmente Nos paralisa Ele adoece A nossa alma Ele mata Todas as nossas Oportunidades De viver Ele vai matando Aos poucos Porque a gente Vai se privando Ah isso não Ah isso eu não posso Ah isso eu não quero Isso vai acontecer Então a nossa Preocupação Em relação As consequências Da vida Faz com que a gente Se paralise E assim Uma coisa que a gente Tem que começar A desconstruir Né Porque a fonte Do medo Muitas vezes É o medo Do fracasso É o medo Da rejeição É o medo Da frustração É o medo Da decepção Enfim É o medo De sofrer E aí a gente Evita Evita Vidas Evita Evita viver Evita ter experiências Evita As decepções Só que o que O que a gente Precisa desconstruir A gente precisa Se fortalecer E compreender Que o O rejeição O fracasso A frustração Faz parte Da vida Né Então se a gente Não arriscar Se a gente Não tentar Né Se a gente Não molhar As patas A gente não Vai conseguir o peixe Então Esse é o grande É o grande X da questão Nós precisamos Desconstruir O medo Que paralisa A gente A gente Precisa Se arriscar Quando a gente Fica preso No casulo Com medo Dos acidentes Da vida Com medo Do sofrimento A gente vai Fazendo o que? A gente vai Perdendo as oportunidades De viver Né Então Não existe Só o lado Positivo Né Tudo na vida Tem um lado positivo E o lado negativo Então a partir do momento Que a gente Se abre Para as oportunidades A gente tem a chance De colher Muita coisa boa Mas também tem a chance De colher Algumas experiências Negativas Mas isso vai Fortalecendo A nossa essência E é por isso Que a gente tem Que ter bastante Energia Bastante equilíbrio Emocional Buscar esse Fortalecimento interior O tempo todo A gente tem que Estar se fortalecendo O que eu mais trato Em terapia É assim Fortalecimento emocional Fortalecimento emocional O tempo inteiro Para quê? Para a gente viver Os desafios Porque os desafios Eles vão acontecendo Diariamente Gente Não existe vida Sem desafios A gente já traz O desafio No próprio mapa O mapa natal Já nos mostra Durante as consultas Eu faço essa análise Qual é o propósito? Qual é o seu desafio Nessa casa da família? Qual é o seu desafio Na casa familiar? Qual é o seu desafio No seu campo profissional? Todos nós temos Desafios Temos metas A cumprir Temos propósitos A alcançar Nessa vida Porque se a gente Não alcançar A gente entra Naquele buraco Da frustração A gente entra No buraco Da inércia A gente entra No buraco Do sofrimento E a gente Esse buraco Às vezes é tão profundo Que a gente nem Entende o que está acontecendo Por que a gente está Naquele estado É justamente Por a gente Estar com medo De viver os desafios Medo de viver Os propósitos Outro ensinamento Interessante É que Todos os grandes Ensinamentos Que a gente escuta Dos grandes mestres Ou algumas linhas Religiosas Enfim Todas as religiões Que buscam Um fortalecimento Da fé Um fortalecimento Do nosso autoconhecimento O que que eles focam? Gente Eles sempre focam Eles sempre pedem Para a gente focar No momento presente A gente não Não se preocupar Com o dia de amanhã A gente focar No nosso momento presente E a gente focar No nosso momento presente É a gente focar Em nós mesmos Então eu sempre falo A gente Mergulhar no autoconhecimento Através do mapa natal Alquímico É você mergulhar No seu momento presente O que é que eu tenho Que fazer agora? Esse é um dos grandes Propósitos Da terapia E aí os florais Vão ajudar você A abrir essa mente A abrir essa caixinha A compreender Esses propósitos E aí tem aquela frase A frase bíblica Que diz assim Não vos preocupeis Com o dia de amanhã Então é um ensinamento sábio Que muitas vezes A gente não Não dá valor A gente esquece A gente não Não reflete Sobre esses ensinamentos A gente escuta Várias vezes Ao longo da vida Mas a gente Simplesmente Não dá conta Não percebe Então não vos preocupeis Com o dia Com o dia de amanhã Muitas pessoas Vivem se lamentando A gente A gente perde Muito tempo Da vida Se lamentando Das situações Que passaram Se lamentando Do passado Ou Ansioso Com o futuro Então assim A gente está Ou sofrendo No passado Ou sofrendo O futuro E não está Vivendo o presente Então isso É quando a gente Se perde Nas nossas próprias Nos nossos próprios Pensamentos Nas nossas próprias Frustrações Por isso que é tão importante Focar no presente O que eu tenho que fazer hoje O que eu tenho que fazer agora O que eu preciso focar agora Ah, eu quero conseguir um emprego Eu tenho que agir agora Eu tenho que mandar currículo Eu tenho que cadastrar currículo em sites Eu tenho que agir E a ação É momento presente Gente A única coisa Que nos traz Para o momento presente É a ação E para a gente ter ação Para a gente agir A gente não pode ter medo De agir Né Então quando a gente está Vivendo O passado Ou vivendo o futuro A gente não está agindo A gente só está pensando Refletindo Alimentando preocupações Alimentando Frustrações Alimentando Melancolia Alimentando tristeza Tudo que a gente Pensa no passado E tudo que a gente Pensa no futuro A gente só está alimentando Pensamentos E que nos distancia Da ação Distancia a gente Do momento presente Distancia a gente Do agir E o que que acontece Isso vai desgastando A gente naturalmente Vai desgastando E aí começa o que Começa a se criar Uma ansiedade Uma angústia E aí começam Os estados De começo De depressão Começo de tristeza Melancolia Sem causa aparente Né Então são essas Essas Reflexões Que a gente está fazendo Hoje A gente está falando Sobre o medo O medo Na visão Da terapia alquímica Como tratar A gente trata Usando elementos Do histórico De vida da pessoa Do campo energético Que seriam os chakras Que aí os florais Também mexem Com os chakras E trazendo também A pessoa para reflexão Porque a gente também Faz o encontro terapêutico Uma vez por mês E aí a gente vai fazer Umas reflexões De como que está O andamento Desse trabalho terapêutico O que que avançou O que que não avançou O que que está Quais são os seus medos No momento Quais são as suas Angústias As suas preocupações Então muitas vezes A gente procura Desculpas A gente procura Justificativas A gente procura Culpados Para a nossa Falta de ação Do momento presente Como eu estava falando Quando a gente está Vivendo o futuro Ou o passado A gente não está Vivendo o presente A gente não está agindo Então a ação A ação É que vai levar A gente para algum lugar Gente Sempre É a ação O medo de agir Paralisa Quando a gente está Com medo A gente se paralisa A gente não age A ação É que leva a gente Para algum lugar Então Você quer Entrar em contato Com aquela pessoa Envia uma mensagem Faça uma ligação Você quer um emprego Envia o currículo Pesquise A ação Ah eu quero Eu quero Melhorar A minha condição física Precisa de ação A ação É o maior Poder Que a gente tem No momento presente É agir Tá Então no próximo bloco A gente vai falar Um pouquinho mais Desse tema Dos medos E eu vou falar também Algumas verdades Que a gente precisa Compreender Ou desconstruir Alguns conceitos Para começar A combater Esses medos Que a gente cria E eu vou trazer agora Uma reflexão Do nosso Do nosso floral Alquímico Da semana Que tem a ver Com medo E eu queria deixar Também uma mensagem Gente Assim que Quando a gente Reconhece Os nossos medos Quando a gente Para para refletir Quais são Os meus medos No momento Quais são As minhas Preocupações O que que está O que que está Me paralisando No momento A gente começa A É o primeiro passo Para a gente reconhecer Que precisamos De ajuda A gente reconhece A nossa humanidade Como pessoas Que Que falham Nós falhamos E aí Reconhecer isso É o primeiro passo Para a gente Crescer Crescer O nosso Crescer Como pessoas Crescer Como Como espíritos Crescer O nosso Crescimento Interior Nesse sentido Bom Então vamos agora Para o nosso Momento floral No próximo bloco A gente fala um pouquinho Mais sobre os medos Na visão alquímica E o floral Que eu trouxe Para a gente refletir Gente É o floral Alquímico Suinã O suinã Ele é um floral Que trata justamente O medo Tá Ele é um floral Que ativa As nossas defesas E olha só Que interessante Para ativar As nossas defesas Porque muitas vezes Gente A defesa É sobre É sobre nós mesmos Né É a defesa Da gente Com a gente mesmo Às vezes A gente é O nosso maior inimigo Eu não posso Eu não consigo Eu não tenho Atributos Eu não tenho capacidade Eu não tenho qualidade Eu não falo bem Ah, eu não falo bem Ah, as pessoas Não vão entender Tudo isso É o que? Medos Que a gente vai Criando na nossa própria mente Então o floral Suinã Ele justamente Trabalha com o elemento Fogo Que é a ação É iniciativa É defesa É força Interior Que a gente precisa E ele ativa Essas forças Da defesa interior Integrando o instinto E a palavra Ou seja Aquele impulso De agir E a nossa palavra Que é o verbo É a ação Ele fortalece O nosso ego Diante de situações Que a gente se sente Oprimido Ou que se faça Necessário dizer não Porque muitas vezes Gente A gente vive Uma situação Porque simplesmente A gente não Não agiu A gente não reagiu A gente não soube Dizer não No momento certo Então às vezes A gente vive Momentos de sofrimento Justamente pela Falta de ação Por isso que eu sempre Falo em terapia Gente O medo Você combate o medo Com a sua própria ação Não existe outra forma De combater o medo Aí pra você conseguir Essa ação Aí é um outro passo Que a gente precisa Um fortalecimento Um trabalho terapêutico Pra você conseguir Ter ação A gente entende Eu entendo que muitas vezes Não é fácil Mas você reconhecer Já é o começo E aí os florais Dão um baita suporte O processo terapêutico Alquímico Também vai dando Esse suporte E de repente Você tá agindo Você tá movimentando A sua vida De uma forma Mais intensa E tá colocando Esses medos Tá superando Esses medos Quando a gente vai Movimentando a ação O medo vai ficando Pra trás Porque a vida Começa a entrar Em movimento Os sintomas Psicosomáticos Gente São sinais Bastante importantes Pra gente entender O que está acontecendo Com o nosso interior Florais alquímicos E astrológicos Atuam nos sintomas E na prevenção Das doenças E eles também Ajudam muito A equilibrar a gente Nos desafios Do dia a dia Então É aquele controle Emocional Aquela inteligência Emocional Que muitas vezes Falta A gente precisa Tá equilibrando isso Por isso que a gente Trabalha no campo Da medicina Vibracional Da medicina energética Tá bom? Então Quem quiser saber mais Tem o meu WhatsApp Que é o 011 979699214 Tem o meu blog Também Que é Prisciladitz.blogspot.com E a gente também Tem um grupo No WhatsApp Quem quiser entrar Pra receber notificações Conteúdos Relacionados a esse tema Tema da terapia alquímica É só me enviar A mensagem No WhatsApp Tá bom? Então a gente se encontra No próximo bloco Até mais Tchau, tchau Rádio Transcendental A mais holística das rádios A Rádio Transcendental Leva ao ar Toda quarta Às 21 horas Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone Telefone 11-38-92-3197 Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental Por qualquer dispositivo móvel Clique no ícone do Play Store Ou da App Store de seu celular E procure pelo aplicativo Rádio Transcendental Instale e ouça a Transcendental em qualquer lugar Fique informado sobre a programação Participe de sorteios e promoções Transcendental A Rádio que vai onde você está A Rádio Transcendental continua apresentando Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11-38-92-3197 Olá pessoal Então estamos de volta Aqui no segundo bloco Do nosso programa Momento Luz Eu sou a Priscila Dietz Terapeuta Alquimista Especializada em outras técnicas Holísticas também De tratamento Equilíbrio emocional Físico Mental Equilíbrio energético E hoje o nosso tema É medos Na visão Alquímica Então como a gente tratar Como a gente trazer mais consciência Desses medos Para o nosso dia a dia Fazer algumas reflexões Então eu estou trazendo Esse tema Justamente porque É a base do trabalho Terapêutico alquímico Gente O medo Ele está por trás De quase tudo Em nossa vida Quase todo Todo sofrimento Que a gente vive Quem está por trás Alimentando isso São os nossos medos Às vezes são medos Às vezes são medos inconscientes Medos que a gente Não consegue diagnosticar De uma forma tão simples Mas ele está lá O medo está lá No inconsciente Fazendo Criando esse Esse sofrimento Muitas vezes Em algumas situações Que a gente está vivendo E é o medo Que está alimentando E a gente não se dá conta Então na visão alquímica A gente começa A fazer uma limpeza Das nossas memórias Por isso que a gente Começa a fazer a limpeza Para a gente limpar Memórias negativas Limpar questões do passado Através de protocolos específicos De florais alquímicos A gente começa a fazer Essa limpeza Em todo o organismo Fazer uma limpeza Dos imuptórios naturais Para quê? Para a gente se liberar Desses pensamentos negativos Desses medos do passado E o medo também Além de impregnar No nosso campo energético Além de paralisar Os nossos chakras Os nossos centros de força Ele vai alimentando A somatização de doenças Então a partir do medo A gente começa a somatizar Doenças no sistema respiratório Doenças no sistema circulatório Doenças no sistema digestivo Então quando você estiver Sentindo algum sintoma Faça uma avaliação Do que está acontecendo Lá atrás O que está acontecendo Na sua vida no momento Por exemplo Eu trato bastante problemas Do sistema circulatório Que a pessoa já passou Por várias consultas Já foi em vários médicos Mas não tem uma causa aparente E quando vai ver A pessoa já passa Por problemas De relacionamentos No ambiente Situações que sufocam ela Aí afeta o sistema respiratório Ou situações que a pessoa Não consegue verbalizar O que está sentindo Aí a pessoa começa A somatizar na garganta Problemas no trabalho Problemas profissionais Também tem relação Com a garganta E assim por exemplo Digestivo Sistema digestivo A mesma coisa Então um medo Um medo de começar Um novo emprego A pessoa já sente No gástrico O medo de começar Um novo relacionamento Vai para o gástrico O medo de mudar De emprego Vai para o gástrico E a gente vai somatizando Sintomas Quando aquele Aquele excesso de medo Começa a ficar muito pesado Os sintomas aparecem Quando começa a ficar Muito pesado No campo emocional Vai aparecer No campo físico Aí vem as gastrites As azias Má digestão Intestino preso Tudo está relacionado Com o medo Gente Então a gente entender E tratar os nossos medos É muito importante Para a nossa libertação Para o nosso crescimento pessoal Para o nosso crescimento interior O medo também Ele é É entendido Na terapia alquímica Como A gente começa a dividir Ele em três categorias Como se fosse A trindade alquímica Então a gente divide Em medos sulfúricos Por exemplo A gente pode ter medos Mais quentes Mais agressivos Que gera Uma doença Ou gera um comportamento Agressivo Então são medos Mais sulfúricos Os medos Mais categorizados Como salinos São os medos Que já tem Um lado mais emotivo Muito grande Um lado mais emocional É chantagem emocional Que a gente muitas vezes Acaba fazendo É a origem de algum medo É a origem de algum medo Que a gente está Criando aquela chantagem É o medo Que está alimentando Aquele comportamento negativo Ou o medo mercurial Que está mais na questão Do mental Aí entra as preocupações Entra a insegurança Também A falta de criatividade A falta de você enxergar Um rumo Para o seu futuro Tudo isso gente É medo E todos os medos Acabam acontecendo o que? A gente paralisa Então como eu falei No primeiro bloco A única coisa Que vai fazer Com que a gente combata O medo É a nossa ação É a gente agir É a gente enfrentar Situações É a gente tomar decisões A única coisa Que coloca a gente No momento presente É a ação É agir É o levantar da cama E ter uma atitude É o levantar da cama E agir de uma forma diferente A nossa ação É o que combate Os nossos próprios medos A gente conseguir superar Quando a gente consegue Ter uma ação diferente A gente começa A vencer Os nossos próprios medos E tem uma frase Também que diz assim Que o medo O medo é o desconhecimento Das nossas reais capacidades Habilidades e limites Então é exatamente isso O medo é Quando a gente desconhece A nós mesmos Quanto mais distante Do nosso autoconhecimento Quanto mais distante Da nossa essência Mais a gente Cria medos Gente O medo a gente cria No campo mental Por isso que eu falei Muito no primeiro bloco Quando a gente Olha para o passado E se preocupa Ou sofre Ou cria melancolias Em relação ao passado Nostalgia A gente está alimentando Medos mentais Do passado Quando a gente projeta Muito para o futuro Preocupação com o futuro Incerteza com o futuro Ansiedade em relação ao futuro A gente está projetando Medos no futuro Medos mentais Tudo criando Projeções mentais E aí a gente não está Vivendo o momento presente Então assim Quando Onde há o medo A gente pode afirmar Duas possibilidades Ou a gente tem Um talento Que está ali Enterrado Ou uma culpa Que não Enfrentamos E que não resolvemos Então assim Ou a gente tem um talento Que a gente não está Colocando em prática Ou a gente tem Uma culpa Que a gente está Alimentando o tempo todo Então gente Pesquise Faça uma avaliação Interior Busque um autoconhecimento Se precisar De uma ajuda Terapêutica Busque uma ajuda Terapêutica Porque Nós estamos Na era Do desafio mental Gente Nós estamos Na era do desafio mental Os nossos maiores Desafios Serão Do campo mental O desafio Do homem agora Não vai ser mais Vencer a pobreza Vencer a fome Vencer Enfim Também é Entenda o que eu estou falando Não é que não é Mas assim Uma das maiores Preocupações Em saúde No mundo Vai ser a preocupação Do equilíbrio mental Não é à toa Que a gente já está vendo Altos índices De depressão Altos índices De fobias Alto índice De Problemas Com ansiedade A gente vai ver Cada vez mais Gente Que os maiores problemas Vão ser do campo mental E não mais o campo Outros campos Da vida Vai ser O controle mental O autocontrole mental É a gente realmente Desenvolver E usar a nossa razão Para o nosso autoconhecimento Usar todas as ferramentas Disponíveis Para mergulhar Nesse autoconhecimento E no meu consultório Eu uso algumas ferramentas Por exemplo Mapa natal Alquímico Na visão alquímica Eu uso outras técnicas Terapêuticas De autoconhecimento Para que? Para a gente resgatar Esse contato Com o nosso eu A gente não viver No automático Não viver sofrendo Anos e anos Uma situação Ou um comportamento Não viver alimentando O medo Durante anos A gente realmente Abrir a nossa caixa Do autoconhecimento E começar a trabalhar Porque é isso Que a gente vai levar Quanto mais a gente se conhece Eu sempre falo Quanto mais encaixado A gente está no mapa Mais a gente está bem Mais a gente está evoluindo Mais prospera a nossa vida Quanto mais desencaixado A gente estiver De nós mesmos Mais as coisas não andam É exatamente assim Quanto mais você estiver Realizando Aquele seu propósito Mais você vai estar Bem com você mesmo Então observe Onde estão os seus medos Onde você está Paralisando a sua vida Em que campo No profissional No trabalho No financeiro O medo provoca Muita angústia Ele vai Ele aponta Para a necessidade De que a pessoa Precisa se descobrir E assim E quanto mais medo Mais a gente tem Problemas de relacionamentos Mais a gente tem Problemas profissionais A questão do medo Leva a um comportamento Também muito comum Gente A questão do medo Leva bastante Ao comportamento De Do controlar Então quanto mais A gente tem medo Mais a gente precisa Controlar as situações E aí a gente precisa Falar um pouquinho Dessa coisa do controle Porque o controle É uma ilusão A gente acha Que controla a vida A gente acha Que controla As outras pessoas A gente acha Que está controlando A situação No nosso relacionamento No nosso trabalho Só que isso é Uma grande ilusão É uma bolha De ilusão Que a gente cria E essa bolha Fica muito pesada A gente começa A sentir muito peso Em alguns momentos De querer controlar tudo E aí o que acontece Somatizações A gente começa A sentir dores na coluna Dores na lombar Em algum momento Esse peso Vai ficar insustentável O peso De ter que controlar tudo Na terapia alquímica Eu analiso muito O Plutão Onde que está O Plutão da pessoa O planeta Plutão Então onde o Plutão está O excesso De preocupação O excesso De querer controlar As coisas O excesso De desconfiança Está muito relacionado A esse arquétipo Esse planeta Quer dizer Esse planeta E o arquétipo Do signo Seria o escorpião Então onde é que está O Plutão Onde é que está O escorpião Por que que o Plutão Está na comunicação Por exemplo Na casa da comunicação Será A pessoa está sentindo Dificuldades De se comunicar A pessoa acha Que não fala bem A pessoa tem dificuldade De falar em público Normalmente vai ter Gente Então assim É muito É muito claro Quando a gente faz Essa análise Fica muito claro Muito perceptível Outra questão O Plutão Ele está influenciando A região do esplênico A região Do chakra Da sensualidade Ou da sexualidade Muitas vezes A pessoa vai ter dificuldade De se relacionar Ou vai ter alguns bloqueios Nos relacionamentos Em relação a isso Então quando a gente Fala de medo A gente vai Procurando diagnosticar Porque em cada pessoa Cada pessoa é única É o que eu sempre falo Não dá pra gente Tratar todo mundo Da mesma forma Não existe isso Isso é uma ilusão também Achar que existe Uma fórmula pronta Que todo mundo Vai ser tratado De uma única maneira Quando a gente fala De autoconhecimento Não existe O autoconhecimento É único É individual Cada pessoa Vem com um mapa Específico Vem com um histórico De vida específico Vem com Medos específicos O meu medo Não é igual Do outro Às vezes a pessoa Tem um medo de avião O outro também Tem medo de avião Mas a forma Como o medo Se manifesta O gatilho Pro medo É diferente Pra cada um Por isso que O processo terapêutico O processo de autoconhecimento É tão profundo E tão complexo Não dá pra ser igual Pra todo mundo Eu trabalho mesmo Com processos individuais Então falando do controle Quando a gente tenta Controlar A gente está Acumulando o que? Acumulando preocupações Às vezes a gente A gente fala Ah, mas é porque Eu amo demais Meu filho Por exemplo Ah, é porque eu amo demais Minha filha Eu me preocupo com ela No fundo No fundo Não é verdade Na verdade O que a gente chama De amor A preocupação O que a gente chama De amor Na verdade É o medo É o egoísmo Que está nutrindo aquilo É o egoísmo De perder É o egoísmo E chega ao ponto Da gente não Eu conheço casos Assim, trato casos De mães Que chegam ao ponto De não deixar o filho viver Olha só O medo Além da pessoa Não conseguir viver Ela não deixa O outro viver Então assim A gente projeta O nosso medo Nos outros E a gente bloqueia A vida do outro Gente Então é muito importante A gente refletir Sobre os nossos medos O que a gente está Paralisando na nossa vida E na vida do outro Por conta do medo O quanto a gente Está deixando de viver Quantas oportunidades Estamos perdendo E a nossa sociedade Realmente É permeada Por medo Principalmente nesse momento Nosso Brasil Infelizmente É uma sociedade Movida pelo medo A gente precisa Estar refletindo Sobre esse assunto Cada vez mais Estar discutindo Esse assunto Estar tomando Consciência disso Para a gente não se tornar Reféns Dos nossos próprios medos Nós precisamos Nos libertar Usar a nossa consciência Usar o nosso autoconhecimento Buscar a libertação Desses medos Então observe Quais os medos Que você está Construindo Dentro de você O medo Gente Tem até um outro vídeo Que eu gravei Que a gente fala O medo é a falta de amor O medo é a ausência de amor Porque quem ama de verdade Não paralisa o outro O amor não paralisa O amor ele injeta Ele injeta Iniciativa Ele injeta Força no outro O amor verdadeiro Ele dá ânimo Ele traz o gás Que a gente precisa O amor É a essência Da vida E o medo Na verdade É a essência Da morte Se a gente for parar Para pensar Na medida que a gente tem O medo Ele é Paralisante Então ele é o contrário Do amor Quando a gente está Deixando o medo Dominar a gente A gente não está Deixando o amor Entrar na nossa vida Tá gente Então a gente tem que Desconstruir o seguinte Que O sofrimento O sofrimento Faz parte do viver Quando a gente Tem medo De agir Ou tem medo De entrar numa situação Por medo De sofrer A gente está Deixando De viver Se a gente Vai sofrer Lá na frente A gente tem que Cuidar disso Mas agora Não podemos deixar De viver Com medo De sofrer Porque estamos Paralisando A nossa vida E aí O exemplo Que eu estava dando Da mãe A mãe acaba Paralisando A vida A vida Do filho Também Não Você não vai Fazer isso Não Você não vai Fazer isso Não Não vou deixar E aí você Paralisa Você vai o que Matando a pessoa Aos poucos O medo Mata A nossa A nossa essência Mata A nossa capacidade De amar Mata A nossa capacidade De viver Né gente Então como O medo É o amor Paralisado Ele amordaça Ele cansa E aí vai provocando doenças Somatizando doenças Terríveis As pessoas que amam Quando a gente Realmente ama E a gente Começa a alimentar A nossa essência Com amor Com força interior Com fogo interior A gente começa a confiar Na nossa capacidade Na nossa competência De viver De se doar De se entregar De superar As próprias dores De fazer as escolhas Certas Então gente Quando a gente Espanta o medo A gente consegue Chegar nesse grau De afastar o medo E buscar E buscar realmente Essa força interior Que vem do amor Universal A gente começa a tomar Consciência disso E a gente começa A agir Então assim Qual é o contrário Do medo Contrário do medo E da paralisação É o amor E a ação Medo e paralisação Amor E a ação Observe em que Em quais Pontos da sua vida Você está Alimentando o medo E a paralisação Ah eu não sei Não sei identificar isso Muito bem Então observe o seu corpo Quais sintomas Você tem sentido Ultimamente Dores de cabeça Está sentindo Azia Má digestão Está sentindo Cansaço Cansaço O tempo todo Já acorda cansado Está sentindo O pensamento acelerado Falta de foco Falta de concentração Falta de fé Nas coisas Sabe assim Quando a gente está Descrente de tudo Um sentimento Assim de De desânimo De desamor De ah tanto faz A vida é assim mesmo Gente A vida não é assim mesmo Por favor Abram os olhos A gente precisa De tratamento Quando a gente está Nessa situação A gente precisa De cuidado A gente precisa De carinho A gente precisa De amor A gente precisa Buscar ajuda Enquanto é tempo Quando a gente Busca ajuda A gente reconhece Que a gente Precisa de ajuda É o começo Da salvação É o começo Da gente se salvar É o começo Da gente Entrar Sair de um estado De inconsciência De apatia Para o estado De consciência Então Observe O seu comportamento Observe As suas atitudes E perceba Combata Os seus medos Não esconda Os medos E deixa para lá Vamos combater Vamos investigar Vamos tratar Vamos mergulhar Nesse autoconhecimento Que é maravilhoso E é a grande A nossa grande meta Na vida É a gente entender A nós mesmos Desconstruir Os nossos gatilhos Do medo Desconstruir As nossas Crenças limitantes Desconstruir Os nossos As nossas Falsas crenças Nós somos Os nossos Maiores inimigos Então Nessa Nessa era Gente Nessa nova Jornada Aqui Nesse novo século O maior desafio Vai ser o autoconhecimento Vai ser o domínio Da própria mente Então Não esqueçam disso Vamos falar De muitos assuntos Vou trazer novos Assuntos aqui Para vocês Quem quiser escrever Quem quiser saber mais Compartilhar Eu estou à disposição Vou deixar Meus contatos No final Bom Vamos falar Da nossa mensagem Luz do dia Eu sempre trago Uma mensagem Para reflexão Também Para você levar Para a sua semana Quando você estiver Ouvindo Esse áudio Então vamos lá Eu sempre peço Para escutar Com o coração Para escutar Com o ouvido O ouvido Da mente O ouvido Da sua essência Interior O minuto Que você está Vivendo agora É o mais importante De sua vida Onde quer que você esteja Preste atenção Ao que está fazendo O ontem Já lhe fugiu Das mãos O amanhã Ainda não chegou Viva o momento Presente Porque dele Depende Todo o seu futuro Procure aproveitar Ao máximo O momento Que está vivendo Tirando todas As vantagens Que puder Para o seu Aperfeiçoamento Então é isso Pessoal Vamos viver O momento presente Essa foi a reflexão De hoje Do nosso momento Luz Espero vocês No nosso próximo Programa E quem quiser saber Mais Eu atendo No espaço terapêutico Aqui em São Paulo Emporio Grãos da Terra Tem o nosso site Também www.emporiogrãosdaterra.com.br É também Loja de produtos Naturais Também Restaurante Saudável Então fique à vontade Tem todos os meus No meu blog Também tem todo O meu trabalho Terapêutico Como eu atendo E eu vou deixar O meu whatsapp Que é o 011 979699214 Tá bom? Agradeço mais uma vez A sua companhia Gratidão Muita paz Muita luz E até o nosso Próximo encontro Beijo grande Tchau, tchau A rádio transcendental Acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Jets Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 3892 3197 3197 Legenda por Sônia Ruberti